O que é isso? O que é isso? Broca Gang, pitch! Se me for maquinha eu me amarro no pique que eu passo mal Naquele pique, magria, maçosa, xereca, fita Ela joga muita pau, mal, perdendo, só pra pirar essa pada Naquele pique, não só movimento, a mão não tem que acertar no quadro Coisa arrebenta, batida caderno, caralho, ela quebra o dobro